Tá Lita Lopes, linda! Bem-vinda de novo! Obrigada! Tudo bem, amor? Tudo jóia, graças a Deus! Também! Ai, gente, botou o Romeu e a Julieta junto! Não dá pra ficar ruim, né? Ah, sempre dá samba, né? Tem que dar amor, né? Verdade! Sempre dá amor, sempre dá aquele resultado que a gente ama! Eles são tão apaixonados que eles conseguem fazer a gente se apaixonar também por qualquer coisa que tá no nome deles! Verdade! E é simples essa torta? Eu tô vendo que tem pouquíssimos ingredientes aqui? Olha, o mais difícil é esperar gelar! Ai, meu Deus! É verdade! Tocou num ponto muito sensível! Muito! O que mais demora é ela ficar na geladeira! Porque fica uma ansiedade, né? Fica pronta logo, por favor! Sim, sim! O resto é facinho! Daqui a pouco você conta quanto tempo de geladeira, quanto tempo de espera! Com certeza! Então vamos lá, gente, pros ingredientes! Pra fazer a torta Romeu e Julieta, você vai usar 300 gramas de chocolate branco ralado, ou se você já tiver os caletes, fica até fácil, né? Isso, as pastilhazinhas! As pastilhazinhas! Uma caixa e meia de creme de leite! Um envelope de gelatina sem sabor! Quatro ovos! Um pote de requeijão! Meia xícara de chá de queijo ralado, que é o parmesão, né? Isso! Pode ser o do pacotinho, mas pode ser o fresco também, o ralado na hora? Pode ser qualquer um, isso! Raspas de meio limão, 300 gramas de goiabada, aquela de corte, e uma xícara de chá de água! Só isso! Só isso! Rápido, né? Parece rápido mesmo, porque são poucos ingredientes! Legal! Isso, isso mesmo! Vamos começar, meu anjo? Vamos lá! Como é que a gente faz? A gente vai começar pela calda, porque é o que acaba demorando um pouquinho mais, tá bom? Então a gente vai colocar na panela a goiabada, são as 300 gramas... Precisa derreter, então, essa goiaba! Isso, isso mesmo! A goiabada e uma xícara de água! Só isso? Só! E deixa ela aqui e vai reduzindo, até formar aquela calda mais cremosa! Tá! Pode deixar aqui, a gente já deixou o fogão ligado pra ir adiantando, tá? Na outra panela... Quanto tempo leva esse processo, mais ou menos? Acho que uns 10, 15 minutinhos! 10, 15, no máximo! Enquanto isso, vai fazer a torta! Isso, enquanto isso, deixa ela lá, não tem problema! Na outra panela, a gente também vai colocar pra aquecer o creme de leite e o chocolate branco! Ah, vai derreter direto na panela! Isso! Não precisa pôr banho-maria, não tem problema nenhum! E no micro-ondas? Também! Só que aqui a gente acaba acelerando o processo, porque no micro-ondas a gente colocaria o chocolate, pra depois o creme de leite! Aqui a gente já coloca os dois juntos! Os dois juntos, legal! Tá? Só pra antecipar mesmo! E na receita, deixa eu ver, porque essa pergunta normalmente vem, tá aqui com uma caixa e meia de creme de leite, pode ser o da lata? Então, eu não fiz com o da lata por causa do soro, pode ser que dê alguma alteração na textura! Então é melhor, se for usar o da lata, só tiver o da lata em casa, coloca na geladeira, no congelador, pra separar e tirar o soro! Isso mesmo! Ó, aqui a gente pode deixar ele derretendo, que ele também já tá aquecendo! Enquanto esse processo vai sendo feito, a gente pode ir lá pro liquidificador, porque agora a gente vai bater o resto no liquidificador e pronto! Acabou! É isso! É isso! É facinho, facinho! Gente! Dá pra fazer agora e comer na janta, hein? Ah, que delícia! Já dá pra deixar aqui, ó, Rei! E ela não tem uma massinha embaixo? Então a gente tem as duas opções, essa daqui a gente fez sem! Sem a massa? Isso! Você pode ver lá que é uma torta, dá pra você cortar ela perfeitamente! A gente até colocou uma farofinha pra jogar por cima, porque eu particularmente gosto muito dessa mistura de textura, né? Gente, se quiser fazer ela com a base, é aquela massa tranquila, que é a manteiga e a bolacha de amido! De amido! Pronto! Triturada! Né? E você pode pôr ela por baixo na forma e essa mistura em cima! Se não quiser, pode fazer igual a gente fez, ela direto na forma, exatamente! Vai ficar sem a massinha! Então não tem uma base de massinha, mas se quiser fazer é tranquilo! Pode, pode, porque super combina, né? Super! A base é neutra, então não tem problema nenhum! Ó, o nosso chocolate já tá derretendo aqui, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho o fogo! Enquanto isso, eu vou lá pro liquidificador! Tá! Aqui no liquidificador, o que a gente vai colocar? Os quatro ovos, o requeijão, o queijo parmesão e vai deixar bater! A gelatina sem sabor, eu sou meio chata com esse negócio de doce com gelatina sem sabor, porque é por causa da textura! Eu também! Não gosto muito! Mas como vai o chocolate, ele não deixa com aquela textura muito gelatinosa! Não fica com aquela coisa... Então eu gostei muito por isso! Fica creme! Fica mais um creme! Exatamente, exatamente! Então vou fazer com certeza! Então aqui ó, pra gente hidratar essa gelatina, a gente coloca cinco colheres de água! Temperatura ambiente mesmo, né? Isso, temperatura ambiente! Ela vai absorver essa água e em seguida a gente coloca 15 segundos no micro-ondas! Tá! Tá? Que ela vai voltar no estado líquido! Então deixa ela hidratar primeiro e depois leva pro micro-ondas! Vou deixar ela aqui quietinha! Tá! Enquanto isso, a gente vai pôr as coisas no liquidificador! Então os ovos... Isso, os quatro ovos... O requeijão... Deixa eu pôr pra cá... O queijo... Isso! E aqui é só bater! Em casa a gente pode deixar bater uns cinco minutinhos, é que aqui o nosso tempo é um pouco mais corrido! Não dá tempo, tá? Mas em casa a gente pode deixar bater mais, porque quanto mais bate, mais essa textura vai engrossar isso! Se eu não tiver requeijão, tiver um potinho de cream cheese, pode ser? Pode! Pode colocar assim, porque ele é suave igual, né? Uhum! Ó! Aqui eu já tinha separado um pouquinho da raspa de limão... Nossa, que delícia! Comentários aqui, babantes, como a gente tá aqui até a Lopes, lindona! Nossa Senhora das Goiabinhas! Salivando rios aqui! Credo que gostoso! Que delícia! Vamos lá? Salve o som, Gal! Salve o som! Tchau! 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 Tá bom? Então, isso é importante também, ó. Então, o certo é quando a gente for mexer nesse momento que ela esteja um pouco mais resistente. Mais grossinha, isso. Só o fato de ficar mais tempo no liquidificador batendo, ela já vai ganhar essa textura, tá? Aí, aqui, ó, uma dica pra quem tá fazendo em casa. Como a gente vai usar uma forma de fundo falso, isso, removível, a chance de eu colocar esse líquido aqui e vazar um pouquinho é grande, tá? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente coloca uma forma embaixo, porque vaza, mas não vaza de escorrer um monte. Vaza um pouquinho só, é só pra não sujar a geladeira mesmo, né? Ou a gente coloca uma forma antes, é, embaixo, e põe o líquido. Ou a gente pode pegar aqueles plásticos que a gente usa pra congelar. Sim. Abre ele, forra o fundo e despeja o líquido. Tá. Dá na mesma, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, o que a dona de casa tiver é o que vai ser mais prático pra ela fazer. Ó. Então, bater bastante é bom também por isso, né? Bate bastante por isso, porque ela vai ganhar mais textura, exatamente. Aqui tem chance de escorrer um pouquinho mais, né? Papel manteiga funciona embaixo também? Não. Não? Porque a gente não vai conseguir tirar ele depois. Ah, tá. Ó. Tá vendo que a minha nem tá vazando? Nossa, nem tá vazando. Porque ela faz peso também, né? E aí ajuda a compactar. É só por precaução mesmo, pra não correr o risco de fazer sujeira na geladeira. E aí vai pra geladeira nesse momento? Vai pra geladeira agora. Quanto tempo de sofrimento até lá? Vai, acho que umas três horinhas. Ai, meu Deus. Pelo menos. Três horas. Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas e esquece lá. Arruma assunto, entendeu? Porque senão você vai ficar pensando na torta, não vai ser fácil. Isso mesmo. Então, aqui ele vai pra geladeira. Tá. Eu trouxe uma já prontinha pra gente desenformar. Nossa, que linda que fica, gente. Você vai ver a textura dela? Vou por aqui pra gente. Eu tô doida pra ver a textura, porque eu sou do seu time. Dessas chatas com... Que não é muito fã, né? É, com a textura da gelatina sem sabor. Mas tem algumas receitas que pedem um pouco, porque senão elas não ganham textura. Não tem jeito. Sim, exatamente. Ó. Olha! Como ela fica firminha. Se você quiser deixar ela mais alta, é só fazer numa forma maior. Tá. Aliás, menor, desculpa. Né? Porque ela vai ficar com um volume mais alto. Isso. Ó, que delícia. A goiabada já tá aqui derretida. Com essa farofinha. Com essa farofinha. Pra gente delirar. Agora é só correr pro abraço. Vamos lá? Vamos. Olha a cena, gente. Ai, meu Deus, Toninho. Mato, velho. Você tá matando a turma em casa, Toninho. É pra morrer, né? Meu Deus, com esse close maravilhoso. Olha, olha a goiabada começando a escorrer ali, ó. Olha lá. Meu Deus, leão. Nossa. Mato, leão. Dura que ele se tortura. Você gosta também de tortura. Ele não tira o olho da torta de jeito nenhum. Imagina, não vê a hora. Mas existe goiabada diet por aí. Dá pra fazer uma versão light também, caso você não possa com açúcar em casa, tá, gente? Ó. Assim como o leãozinho aqui. Aqui a bolacha é legal a gente colocar na hora de servir, pra ela manter a crocância. Tá. Tá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre substituições. É, creme de leite é de caixinha, Gladys. Isso. Deixa eu ver o que é mais aqui. Qual o pote de requeijão? De 200, 400 ou 500? Eu usei o de 200. 200, né? Aquele copo mais comum. Deixa eu ver aqui o que é mais. Perguntaram sobre chocolate preto também, em vez do branco. Deixa eu ver quem é. Ah, a Físio, doutora Janaína, posso usar aquela pasta de goiaba que a gente encontra pronta? Eu acredito que sim, não tem problema nenhum. Porque na verdade a goiaba é só pra fazer essa calda, né, Rei? Aham. Então vai ser uma calda, ela vai estar pré-pronta já, na verdade, né? É. Então não tem problema. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu não tenho requeijão aqui, mas tenho o cream cheese. Pode substituir? Pode, Déia, na boa. Vou dar uma caprichada aqui no seu pedaço, tá? Nossa, faça o favor. Adoro. Ah, eu não sei quem perguntou. Agora eu não tô achando a mensagem do chocolate preto, mas dá em vez do chocolate branco? Eu acho que não vai começar. Ah, é que não combina, né? De verdade. É. Eu acho que não. Quer uma farofinha, Rei? Não rola mesmo. Super. Super quero essa farofa. Vou colocar o torcinho. Nossa. Nossa, olha a cena. Deus tá vendo. Você capricha, né? Você capricha. Você viu esse close? Ela vem pertinho, a bolachinha escorrendo assim, junto com a goiaba. Meu Deus. Vou pegar sua colherzinha, tá? Aqui, acho. Babemos todos juntos. Obrigada, amor. Imagina. Nossa, isso aqui é uma homenagem, né, gente? Olha. Olha. Agora é a hora. Vamos ver. Nossa. Ai, que delícia. Tempo de gotado. A consistência fica... Tempo de gotado. Tá bom. Ainda não. Brincadíssimo. A consistência fica ótima mesmo. Você viu? Você viu? Hum. Não tinha como ser diferente. Gostou da textura? Nossa senhora. Que delícia. A gente sente o saborzinho do queijo bem lá no fundo. Sim. Né? Tem uma notinha salgadinha. Não tem um contraste tão grande também, eu acho que não é legal, né? É. Esse equilíbrio tá perfeito. Exatamente. Tem uma notinha salgadinha lá no fundo. Sim. Raspinha de limão super suave. Se a pessoa também não quiser usar o queijo ralado, quiser fazer só com cream cheese ou só com requeijão pra ficar mais suave, também dá numa boa. Ah, não acabou não, diretora, poxa. Deixa eu mais um pouquinho. Que dó. Minha linda, me conta. Como é que a gente acha você? Pode achar no Instagram, que é arroba fábrica de brigadeiros, ou pelo nosso WhatsApp, que é 11 97341 3454. Repita. Arroba fábrica de brigadeiros. E o WhatsApp é 9... Desculpa. 73413454. É que a gente se emociona com essa trilha sonora ao fundo, né? Que nervosa. Você vê? Galdino sempre atento a tudo. Romeu Julieta deixou o tempo. Aqui, ó. Enquanto eu me delicio, ó. Galdino, ó. Vou dar uma garfada agora em homenagem à música, ó. Sim, você mata papai, hein? É pra matar papai mesmo. Gostou? Lindona, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, mais uma vez. Muito especial. Essa torta é uma delícia. Linda. Beijo. Pode colocar no micro-ondas pra mim, por favor. Por certeza. Se nem no fim do programa, sabe como é que é, né? Vamos guardar. Pode deixar. The происходит.